A Aurora está pela primeira vez no Brasil. Olá, Aurora. Ela tem 21 anos e é super talentosa. Aprendeu a tocar piano sozinha. Começou a compor com apenas 10 anos. E ela, então, fez shows aqui no Brasil. Em Salvador, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. Terminando a turnê dela, a primeira, aqui no Brasil. E vai aproveitar essa passagem pelo Brasil para também gravar uma música para a trilha da próxima novela das sete, Deus salve o rei. A gente vai ouvir, então, I Went Too Far. Que é isso. Pode começar, Aurora. A Aurora estava um pouquinho gripada depois da turnê, mas eu acho que vai dar tudo certo. A Aurora. Tchau. 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 Tchau.